Quer dizer, nós nunca falamos que nós vamos mudar a nós mesmos. Primeiro é sempre que nós vamos mudar o outro. Ah, eu vou namorar com ela, vou casar com ela, mas ela vai mudar. Boa sorte, muito boa sorte. Até agora não vi muitos casos onde isso aconteceu e quando aconteceu a mudança não era bem, o que a pessoa que falou esperava. Mas é uma mudança, acaba sendo uma mudança. Talvez não do jeito que foi pedido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, em aceitar, é eu sou desse jeito. Não, eu estou desse jeito. Qual a diferença entre ser e estar? Estar é uma situação que pode ser mudada. Ser, parece que você coloca uma ênfase e que você não vai sair daí. Eu sou mesmo assim. Não, não sou mesmo assim. Eu estou assim e posso melhorar. E quanto mais eu tento me melhorar, uau, mais eu me melhoro. Interessante, né? E quanto menos eu tento, uau, menos eu me melhoro. Mas é engraçado, eu ponho esse uau como um reforço, uma brincadeira, mas todo mundo sabe essa sentença, mas poucos praticam. Poucos têm a vontade de ir e praticar esse uau. Por quê? Por que a gente para quando a gente está chegando lá? Primeira coisa, porque quando você tem que aceitar alguém ou se aceitar, você tem que olhar para dentro e não para fora. Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês, se vocês tiverem esse aparelhinho aqui, que parece que a gente não desgruda dele o dia inteiro, desliga ele. Nem põe no mudo, desliga ele. Eu juro, nesses 40 minutos, uma hora que essa reunião demora, o mundo não vai acabar. E mesmo que ele acabe, não vai ser através do celular que a gente vai salvar o mundo. Agora, o celular nos conecta com o mundo lá fora. Nós aqui queremos olhar para o mundo aqui dentro. Então, a única coisa que o celular faz é nos tirar o foco do nosso mundo interior e nos colocar o foco do mundo exterior. Porque se ele estiver em vibracol, ele vai vibrar. E você vai ficar curioso para saber o que está acontecendo. E aí você vai parar de prestar atenção. E muitas vezes, quando a gente fala de aceitação e autoaceitação, algumas coisas nos incomodam. E quando a gente se incomoda, muitas vezes o nosso foco também vai embora. Então, esse é um convite. Desliga. Tenta desligar agora. E toda vez que você entrar no centro, tenta desligar teu celular. Quando você pisa para cá, você está querendo olhar para você. Você não está querendo olhar para os outros. Quando você entra nessa sala, você está querendo serenar. Você não está mais preocupado com o resto. Eu sei que o dia a dia está na nossa cabeça. Mas os espíritos nos informam que a gente só começa a receber tratamento de verdade quando nós serenamos. Quando a nossa cabeça serena. Então, quando a gente entra numa sala dessa, a gente tenta serenar para que o nosso tratamento comece rápido. Comece cedo. Que nós aproveitemos a energia que os espíritos colocam nessas cadeiras desde a primeira hora do dia. Para isso, gente, a gente tem que aceitar a nossa condição neste momento. que é de uma pessoa que veio em busca de informação para se entender melhor. Ou seja, para se aceitar. E neste momento eu aceito que este aparelho estava desligado. E eu aceito que eu não estou conseguindo lidar com ele também. Então eu aceito. Eu aceito mais legal, porque ele está sem bateria. Vamos lá. Essa primeira frase, gente, fala de quê? O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira com que encara a vida terrestre. Fala de quê? Uma coisa que se fala muito hoje. Todas as palestras motivacionais têm essa palavrinha. Quatro letras. Foco. Foco. As coisas que acontecem para nós, as informações que nos chegam, as coisas que são feitas, ou as ações que vêm a nós, são 10% a ação e 90% o que nós fazemos dela. Como nós aceitamos, como nós trabalhamos com ela. Então, onde está o teu foco? Se o teu foco está, puxa vida, que coisa mais chata. Você só vai ver coisa chata. Puxa vida, essa pessoa me irrita. Você só vai ficar procurando coisas nessa pessoa que te irritam. Puxa vida, eu estou aqui, eu sei que eu tenho que estar aqui, mas, nossa, eu queria tanto estar brincando de trick or treat lá fora. vai brincar. Sério. Vai brincar. Teu foco não está aqui. Então, tua cabeça não está aqui, teu espírito não está aqui. O que nós vemos na nossa frente é onde a nossa vida vai. Então, a gente tem que experimentar. Primeira coisa, atenuar as nossas impressões dos revés. O que é um revés? O que é uma falha? Eu costumo brincar, em inglês, falha é fail, né? F-A-I-L. Eu costumo dividir isso como se fosse um acronismo. First attempt in learning. Primeira tentativa de aprendizado. Isso que é a falha. Falha não é uma pessoa. Falha é um evento. Primeira vez que nós tentamos andar de bicicleta, alguém aqui já saiu dando cavalo de pau, empinando. Não, né? Em geral, a gente encontrou o chão bem rápido. Mas nós desistimos? Não. E hoje em dia, a maior parte de nós consegue andar de bicicleta. dirigir um carro e assim por diante. Por quê? Porque nós não tivemos medo da falha. Porque se todos falharam, não é um problema nós falharmos. Olha o foco. O que vem de revés para nós pode ser tratado como uma lição e não como uma pena, não como uma punição. Se nós começarmos a encarar as coisas que não são tão boas para nós como um teste, como o americano diz, what's there for me? O que eu tenho que aprender com isso? Talvez nós comecemos a aprender mais rápido e esses testes não voltem. Porque se esse é um planeta de provas e expiações, provas igual a teste, o que acontece quando a gente falha na escola no teste? A gente vai para a recuperação e tem o teste de novo, né? A mesma coisa acontece conosco na escola da vida. Nós falhamos, nós vamos ter o teste de novo. múltiplas vezes com múltiplos exemplos e caras diferentes. Mas o teste vai ser sempre o mesmo. Você vê aquela pessoa que já casou dez vezes e está procurando a pessoa ideal. E todas as pessoas que eram diferentes no começo se tornam iguais no meio. Por quê? Porque não são as pessoas que ela está vendo. É ela. É o que ela espera. É ela. Ela não mudou. Não adianta a gente querer fazer uma receita de bolo que já cinco vezes murchou, continuar fazendo a mesma receita e achar que ele vai crescer. Não vai. Ou a gente muda o foco da onde a gente... O que eu estou vendo? Por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que eu não estou melhorando ou não estou conseguindo reagir bem? Onde está meu foco? O que eu estou prestando atenção? Se eu estou prestando atenção em alguma coisa que é positiva, o meu foco vai estar positivo o dia inteiro. Se eu estou prestando atenção em uma coisa que é negativa, o meu foco vai estar nas coisas negativas o dia inteiro. se eu quero me aceitar eu vou ficar olhando para as coisas negativas que eu tenho? Eu até vou olhar, mas não vai ser meu foco. Meu foco vai ser em trabalhar as coisas positivas e modificar as coisas que não são tão boas. Mas se eu ficar meia culpa, meia máxima culpa, graças a Deus até hoje eu não vi nenhum espírito ajoelhando no milho batendo nas costas. Vocês viram, por favor, fala para ele que não é isso que a gente está pregando. Nós estamos pregando o fato de que as provas que vêm em forma de testes às vezes vêm em forma de dor muitas vezes são providenciais. Muitas vezes a pessoa está em uma cama de hospital porque se ela estivesse boa ela estaria fazendo muito mais estrago para ela do que estando em uma cama de hospital. Irmão X tem um conto exatamente assim. Ele pede para o mentor para sanar as dores das pessoas que estavam pedindo a Deus. No outro dia quando ele volta nenhuma pessoa que estava bem estava falando de Deus mais. Uma preocupada com dinheiro, outra preocupada com... Então essas pessoas estavam com dores para de repente pensar em alguma coisa a mais do que a vida mundana delas, que a vida material delas pensar em si pensar em aceitar as coisas como elas são. O CVV Centro de Valorização da Vida no Brasil ele tem um método muito bacana chamado é o foco centrado na pessoa do Carl Rogers. Eu tive o prazer de trabalhar com eles quase seis meses como atendente dei um seminário sobre suicídio semana passada na nossa casa que eu estou estendendo a casa de vocês quando vocês quiserem que eu acho muito importante saber porque o suicídio muito mais é pode ser evitado muito mais se nós não tivermos medo de falar isso com outra pessoa se nós oferecermos se nós oferecermos a nossa atenção a ela e não o nosso julgamento o CVV fala uma coisa muito interessante sobre aceitação aceitar o outro aceitar o outro é admitir sua existência é abrir nossas portas para ele é nos convencermos de que ele é assim observar e examinar com ele todas as suas características sem receios sem preconceitos e sem julgamentos essa é a parte mais difícil nós sempre julgamos outra pessoa porque nós estabelecemos um critério de julgamento desde cedo diz-me com quem anda te digo quem é tem um monte de ditados que nos suscitam a julgar as outras pessoas e também julgamos para saber se a pessoa está fazendo bem ou não mas quando você quer aceitar uma pessoa mais fácil vamos para um exemplo quantas vezes nós tentamos mudar o nosso filho a nossa esposa a nossa esposa tirar da cabeça dele ou dela um pensamento que nós no nosso julgamento sabemos que não vai dar certo a pergunta é deu certo? nós mudamos? então o que aconteceu? você gastou a sua energia tentando mudar você ficou frustrado então você mudou a sua energia você gastou a sua energia que no começo era positiva porque você queria ajudar você ficou frustrado sua energia se tornou negativa e você não conseguiu ajudar quando a pessoa não quer ajuda ela não vai ser ajudada o que cabe a nós entender isso e aceitar neste momento não adianta eu ajudar esta pessoa pois ela não quer ajuda num momento propício eu vou continuar oferecendo ajuda a ela e a hora que ela estiver disposta a aceitar essa ajuda eu vou ajudar mas neste momento se eu tentar bater na mesma tecla na mesma tecla na mesma tecla não vai adiantar eu vou estar gastando a minha energia eu vou estar modificando ela porque eu vou me frustrar a pessoa vai ficar nervosa e não vai adiantar nada é isso que eles estão dizendo nos convencemos de que ele eu tiraria o é e colocaria está assim nesse momento ele está assim se para mim é cabeça dura ou não mas ele está assim então não adianta nesse momento eu querer demover essa pessoa dessa atitude mas eu entendendo isso eu posso conversar com ela porque aí eu já não tenho mais atitude de vou resolver seu problema vocês já perceberam que quando a gente conversa com as pessoas quando nós ouvimos as pessoas nós ouvimos para responder nós não ouvimos para entender nós ouvimos até a hora que a resposta vem na nossa cabeça aí você fica esperando a pessoa respirar ela respirou você entra e aí a pessoa fala não, não, não já tentei isso aí ela respirou você entra ela fala não, já tentei isso também em geral é sua esposa e depois de umas 10 vezes ela fala para você mas eu não quero que você me ajude aí você fala então o que é que você quer começou a terceira guerra mundial para que gente para que o que ela quer é ser ouvida e o que a gente não entendeu foi isso o que ela quer é simplesmente falar do dia dela e nós que estamos acostumados a matar um leão uma joguatirica uma onça todo dia quando a gente chega em casa a gente não quer matar mais nada a gente quer ficar tranquilo aí vem a pessoa falando com vocês e fala meu Deus lá vem mais um leão não, não é não é é simplesmente um bate-papo então a gente tem que sair do nosso foco modificar ele e entender o que está se passando na sua frente quando aceitamos o outro vendo e procurando compreendê-lo com interesse verdadeiro respeito ele se sente seguro confiante para fazer o mesmo ou seja te tratar com respeito e para observar melhor a si mesmo mas das coisas mais interessantes que e mais difíceis que eu aprendi no CVV é a resposta de conteúdo resposta reflexiva não é nem de conteúdo de conteúdo eu vou citar uma base muitas vezes a pessoa fala uma coisa para você e ela não passa nenhuma emoção ela não passa nada ela simplesmente fala uma frase olha nem sei porque eu estou aqui e aí você fala o que? ele não te deu nada ele não te disse nada perceba o que você não sabe o que você está fazendo aqui mas que você nos procurou para ajudar você repete o que a pessoa falou perceba o que você não sabe o que você está fazendo aqui quando ela se ouve pela sua voz quando ela se ouve por outra pessoa não sai da cabeça dela porque muitas vezes ela fala e não ouve é o aha moment ela fala nossa eu falei isso e ela começa a procurar outras coisas é um jeito da gente trabalhar é um jeito da gente ajudar nunca dizer o que achou do que a pessoa falou mas só o que ela falou para a gente e sempre procurar uma concordância nesse achismo digamos assim procurar uma concordância você eu acho olha você me falou tudo isso aqui correto correto ok continua mas isso é uma outra história a gente vai para isso mais mais para frente quando a gente tiver esse seminário aqui na medida que nós nos aceitamos ele pode se aceitar melhor também e passa a acreditar e a confiar mais na própria capacidade mais uma vez quando nós não saímos de onde nós estamos muitas vezes nós achamos que é por comodidade é porque nós não acreditamos em nós e quando alguém acredita fica muito mais fácil da gente acreditar também você tem um eco você tem um apoio você tem uma energia a mais te ajudando a acreditar em si a trabalhar então quando nós aceitamos a outra pessoa mesmo que ela não se ache certa mas ela não vai mudar neste momento está ok vamos conversar sobre isso não tem problema sou todo ouvidos gente lembra sempre o pai deu dois ouvidos e uma boca para a gente isso tem que ter algum sentido tem que ter algum sentido o carpinteiro americano diz assim cut once measure twice cut once mede duas vezes corta uma porque o preço da madeira é caro o preço de medir não é então quando nós formos entregar a peça pronta que ela seja uma peça bonita e com as medidas certas aceitar não é o mesmo que concordar ou aprovar as atitudes do outro olha que bonito você não precisa concordar você precisa aceitar essa é a verdade da pessoa nesse momento essa é a verdade dele nesse momento deixa eu te dizer uma coisa se você não acha que tem um problema e todo o resto das pessoas acha para você você não acha que você tem problema se você não acha que você tem problema eu acho ela acha ele acha ele acha ele acha você tem problema não né então você aceita que essa pessoa não acha que tem problema e se ela não tem problema não vamos discutir um problema que eu acho que ela tenha vamos discutir vamos conversar sobre o que ela quiser conversar e quem sabe a gente chega no problema muitas vezes eu faço atendimento fraterno também na nossa casa muitas vezes a pessoa chega falando de uma dor nas costas que ela está porque ela trabalha em brick porque ela está com dor nas costas ela não pode trabalhar e não tem dinheiro para sustentar a família essa é a ponta do iceberg e lá embaixo vem adição em drogas e lá embaixo vem agora se você não souber conversar com a pessoa isso nunca vai acontecer isso nunca vai aparecer para você ela não quer chegar falando sobre isso talvez até porque ela não reconheça isso de começo ela não acha que esse é o motivo que trouxe era para lá ela acha que o motivo é o motivo superficial e quando a gente começa a conversar os outros motivos afloram então aceitar você não precisa concordar com a pessoa para aceitar você simplesmente aceita que ela está dessa forma e move on e vamos para frente e não vamos gastar energia nem de um jeito nem de outro se for para usar sua energia que seja para o positivo se por exemplo eu penso que o homem é visceralmente mal e que as chaves da solução de seus problemas se encontram em mim estabeleço um modo de relacionamento totalmente diferente que se eu tiver uma visão otimista dele e julgá-lo capaz de dirigir-se a si mesmo isso resume a visão do Carl Rogers se eu achar que a pessoa não tem competência para viver para se gerir e que eu tenho a chave do problema eu estou me achando nós no Brasil chamamos de tácio o tácio achando não vamos ser os tácios nem as tácias vamos entender que essa pessoa sabe muito dela mas não consegue chegar a uma conclusão então o que ele faz de diferente quando ele lançou essa terapia dele centrada na pessoa atendimento ACP atendimento centrado na pessoa ele estabeleceu uma coisa que nenhum psicólogo estabelecia que nós somos o ser humano é voltado para o bem para a saúde para se sentir bem ele não é voltado para se sentir mal para ser mal e para ter problema isso tudo ocorre no meio do caminho mas o drive interior do ser humano é de ir para o bem é de ir para a saúde é de ir para se curar e de fazer o bem para os outros e se isso está dentro de cada ser humano olha como fica mais fácil de conversar com aquela pessoa que você não entra na garganta aquele cunhado aquele amigo aquela pessoa que você sabe está chegando está chegando agora vai dar encrenca se você tiver essa atitude e esse foco vai dar encrenca garanto porque você vai prestar atenção só nisso mas comece a pensar puxa vida essa pessoa pode ter mais coisa para oferecer vamos ver o que eu posso para onde eu posso sair com ela que eu possa ter um momento interessante um momento prazeroso com essa pessoa e de momento prazeroso em momento prazeroso a gente vai criando uma nova amizade e uma nova relação e talvez essa pessoa que tem alguns problemas que ela não reconhece possa começar a falar deles com você porque a primeira atitude que essa pessoa tem que ter contigo é confiança é se sentir bem se sentir à vontade nenhum ser humano é tão bloqueado que não sente energia do outro de alguma forma antipatia algum pensamento estranho que passou não gostei da cara que ela fez e assim por diante essa energia que nós estamos mandando pra outra pessoa então nós temos que cuidar da nossa energia entender que essa criatura que está na nossa frente muitas vezes que está tirando a nossa paciência ao excesso talvez seja um grande teste de paciência pra gente ou você acha que quando você fala Deus me dá paciência ele vai mandar uma caixinha pronta paciência instantânea dois copos de água não vai né seria lindo mas não existe ainda não no nosso planeta então gente quando você pede paciência você está pedindo mais teste está pedindo mais gente pra chegar na tua frente e tentar tirar a sua paciência porque é só exercitando a paciência que a gente consegue ter paciência faz sentido então por que que a gente reclama é um teste é o foco poxa esse cara só me perturba que bom que bom vamos ver onde que ele me perturba e onde que eu posso melhorar nessa perturbação porque a pessoa que só fala bem de você tem alguma coisa errada vamos pensar rapidinho planeta de provas expiações humm que tipo de espírito encarna num planeta de provas expiações todo mundo bonzinho todo mundo anjo segunda página segundo capítulo do evangelho esse planeta é uma prisão ou um hospício quem está na prisão é prisioneiro quem está no hospício é esse que vos fala é um prisioneiro louco somos todos de alguma forma prisioneiros de nós mesmos ou das nossas dos nossos vícios das nossas vontades ou loucos mas estamos querendo melhorar e aí vem o que Carl Rogers fala nós temos uma visão otimista do ser humano ele tem a capacidade de se melhorar quando Jesus falou vós sois do sal da terra foi isso que ele disse exatamente nós somos quem dá tempero esse tempero pode ser carregado se você colocar sal demais não tem jeito se colocar sal de menos sempre dá pra colocar um pouquinho mais de sal mas nós somos o tempero e nós podemos escolher de que forma nós temperamos as nossas relações conosco mesmo e com os outros a arte da aceitação aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico na nossa vida essa é a minha realidade agora é isso que eu fiz até agora é isso que eu tenho daqui eu posso ir pra cá pra lá pra colar mas é isso que eu tenho ai tadinho de mim poxa vida por que o vizinho tem mais que eu é porque ele talvez tenha feito mais que você você não sabe a grama do vizinho é mais verde você não sabe você não sabe o que ele põe na grama como é que ele cultiva você só sabe que você está olhando pra ele só que eu vou dizer uma coisa quanto mais você olhar pro vizinho menos você olha pra você e quanto menos você olha pra você mais você vai deixando vai se deixando acontecer e vai empurrando o seu dia a dia e menos você vai se aceitando porque você deixa de aceitar a condição do vizinho porque senão aceita a sua aceitação traz paz e lucidez mental o que nos permite visualizar o ponto principal de partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior seria muito legal muito bacana e muito cômodo que o passe magnético resolvesse todos os nossos problemas nós vemos de uma herança a maior parte de nós da igreja católica apostólica romana aonde nós fazemos o ato de contrição tomamos a hóstia e miraculosamente não tínhamos mais os pecados que fizemos até agora o que significa e ninguém falava nem pra si próprio que estamos livres pra sair e pecar de novo porque a gente sabe que a absolvição vai vir de novo é só ajoelhar e rezar pegar a hóstia e continuar assim e assim e assim ou seja a absolvição de pecados e pecado nada mais é do que errei o alvo no popular pisei na bola não é externa não é exterior ela é interior somos nós que nos absolvemos das nossas falhas ou não somos nós que encaixamos e aceitamos as nossas falhas ou não se nós não fazemos isso não adianta nem um rito exterior tentar dizer pra gente então o passe magnético só vai ajudar quando nós fizermos a nossa parte existe uma palestra que a irmã Simone falou pra gente de trabalho interior de renovação de modificação interior enquanto nós não estivermos dispostos a isso não tem passe que chegue não vai ser o passe que vai fazer um milagre o milagre quem faz somos nós todos os dias nós somos um milagre só que nós não nos reconhecemos enquanto milagre olha que coisa interessante analise o seu corpo analise a sua vida analise o quanto de bom você já fez olha quantos milagres pequenos você já fez na sua vida e ainda assim nós não achamos que nós somos um milagre nós não nos achamos capazes de realizar milagres e os realizamos quase todos os dias mas nós não prestamos atenção não temos foco pra isso gente só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente nós mesmos repito isso porque vamos entender pra nós termos um problema nós temos que aceitar que temos enquanto não aceitamos nós não temos nada não adianta e aceitar que você tem um problema não é apontar o dedo pro nariz falar você olha como você é não tem um problema vamos resolver vamos modificar o que eu posso mudar pra não ter esse problema de novo pra não reagir dessa forma de novo como eu posso trabalhar isso dentro de mim como eu posso botar minhas bandeirinhas vermelhas todas as vezes que eu tiver uma atitude que eu já sei que me levou pra uma definição que não foi boa pra um resultado que foi duro o que eu posso fazer é isso que a gente tem que pensar e não ficar se culpando se culpar não leva a nada entender que tem um problema e tentar resolvê-lo é isso que dá certo quando não aceitamos os fatos existenciais somos levados a reagir com atitudes de negação eu não merecia isso eu não porque eu porque não ela porque não ele eu o que eu fiz de mal pra Deus o que eu fiz de mal pra Deus gente nós não fizemos nenhum mal pra Deus os males que nós fazemos são pra nós mesmos e muitas vezes atingem o próximo nós não temos a capacidade de fazer mal a Deus mas Deus nos quer demais como criação dele então metaforicamente ele se entristece de ver que nós não estamos conseguindo seguir o nosso caminho mas que ele nos vê como produto final como anjos como espíritos puros ele nos vê quanto tempo isso vai demorar é com a gente eternidade a eternidade está aí pra provar isso o número de encarnações que nós temos desde sempre nesse planeta está aí pra provar isso só que existe um detalhe em encarnação nossos avós e os pais dos nossos avós tinham cinco seis sete filhos nossos pais tiveram uma média de dois três nós tivemos um dois o que acontece com a fila reencarnatória? o número de espíritos não mudou querendo reencarnar mudou o número de espíritos se encarnando porque cada vez menos estão nascendo a pergunta é nós vamos esperar a próxima reencarnação pra mudar? nós vamos gastar essa reencarnação mais uma vez? ou nós vamos tentar agora? mesmo que nós não vamos conseguir tudo que nós nos propusermos antes de encarnar nós vamos tentar agora se vocês estão aqui no dia 31 Halloween ouvindo palavras que são do evangelho e de outros livros da decodificação da codificação espírita é porque vocês querem se mudar é porque vocês querem se melhorar então isso é um grande passo foco é o fenômeno psicológico da reação natural instintiva as dores conflitos mudanças perdas e deserções vamos entender uma coisa uma imagem que me ajuda muito quando alguma dor me atinge e esse ano que passou eu tive uma dor que eu achei que fosse difícil de encaixar eu tive uma felicidade extrema e uma dor extrema em 10 dias minha neta nasceu prematura e o pai dela faleceu 10 dias depois o que que você faz disso você está aqui sua filha está no Brasil o que que você faz disso você começa a juntar os carcos ou os pedaços que você tem quais são o pai da minha da minha neta já tinha tido um infarte tinha um coração fraco muito provavelmente a hora dele era essa mesma mas o pai quis dar um bônus para ele de conhecer a filha dele antes dele desencarnar porque ele tinha um problema de perdoar e ele tem um problema maior em amar ao conhecer a filha dele ele ganhou o bônus do amor ele foi para o plano espiritual sabendo o que é amar coisa que ele não sabia até então com 32 anos extremamente jovem não sabia o que era amar mas porque nasceu um anjinho que ele se apaixonou ele foi para o plano espiritual sabendo amar e a minha filha se não tivesse a minha neta como é que ela ia encarar a morte do marido quando ela olha para a minha neta ela tem uma razão de seguir para frente e sem ela então você tem duas maneiras de encarar mas que tragédia ou poxa vida o que é que tem por trás disso qual é a trama no bom sentido que existe por trás disso já existia um plano de desencarnação desse espírito o plano espiritual só colocou elementos na frente para ajudar minha filha tinha acabado de entrar no emprego não era hora dela ficar grávida e todo mundo no emprego inclusive os chefes dela que moram aqui nos Estados Unidos festejaram ela está grávida olha que raro mas quando você junta uma peça a outra quando você faz o quebra-cabeça juntar depois de um tempo gente não vou dizer que não dói mas o que eu vou dizer de tudo isso é o seguinte dor é necessária sofrimento é opcional você pode escolher não sofrer mas que dói dói que você chora chora mas sofrer é uma opção sua é uma opção de não se resignar é uma opção de não procurar um sentido não procurar um porquê é simplesmente se afastar do mundo e falar não é justo se aconteceu tem alguma justiça por mais que a gente não entenda se aconteceu tem um porquê por mais que a gente não entenda faz parte não desejo pra ninguém que isso aconteça mas se acontecer pensem não desse jeito mas pensem pensem o que é esse revés que eu estou enfrentando muitas vezes ele não é um revés ele é um presta atenção ele é um vamos mudar de direção quantos casos a gente ouve de pessoas que tinham que embarcar num avião pra ir pra uma reunião de negócios e perder o avião e fez o escarcel inteiro com todo mundo no balcão não embarcou quando a pessoa chega em casa vê que o avião caiu não era a tua hora agora você pode continuar criticando a linha aérea ou você pode falar puxa vida olha só eu não estava vendo isso mas olha como eu sou abençoado olha como eu sou protegido qual é a tua escolha qual é o teu foco qual é a tua opção qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir a atração do mal oráculo de Delfos Sócrates já falava isso homem conhece-te a ti mesmo mas vamos um pouquinho mais longe homem aceita-te a ti mesmo porque não basta só conhecer nós temos que nos aceitar porque quando nós nos aceitamos como diz aqui no lado direito conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é a nossa verdade é quem nós somos é o que nós podemos ser é para onde nós vamos conhece-te a ti mesmo vê do que você o que você é capaz vê tudo o que você já fez entende para onde você vai e o que você quer fazer conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará precisamos aceitar o que somos para podermos melhorar e chegarmos aquilo que queremos ser precisamos ter a vontade de ver de entender de saber e sermos conscientes cada vez mais de nós mesmos se nós não entendemos a nós mesmos vai ser muito difícil nós entendermos o outro porque nós não temos uma base sólida de entendimento nós não sabemos nós estamos sempre ou julgando ou inseguros com relação ao próximo as duas coisas que a psicologia diz o homem necessita de ser aceito e de ser amado só que a psicologia não diz porquê nós é que deduzimos aceito pelos outros e amado pelos outros o homem precisa ser aceito por si mesmo e amado por si mesmo para poder amar e poder aceitar essa é a grande verdade nós sempre colocamos externo nós nunca colocamos o visão para o nosso interior quando aceitamos a nós mesmos eliminamos as amarras da doentia dependência que nos vinculam aos outros cujos costumes crenças e valores não são os nossos nós paramos de julgar o mundo pela visão do próximo pela visão daquela pessoa que nós achamos legal pela visão daquela pessoa que nós queremos impressionar quando nós somos mais jovens pela visão do grupo que nós queremos pertencer nós começamos a ter atitudes nossas e quem tem atitudes individuais é valorizado quem tem atitudes individuais é visto como diferente é bom ser diferente na minha juventude eu fui entre aspas categorizado de diferente não pela forma que eu penso ou a forma que eu desenvolvi na minha vida mas pela minha mão que é uma doença congênita segundo a ciência e que eu vou dizer uma coisa eu não estaria aqui falando com vocês se não fosse essa doença sabe o que é essa doença para mim? vontade de falar você acha que eu não faço? wait and see você acha que eu não eu já fui repórter de televisão toco bateria modéstia a parte joga um bom snooker modéstia a parte porque as pessoas falam para mim que eu não posso fazer que bom continue falando porque isso é o meu combustível para ir para frente mas qual é o teu foco? entendeu? porque normalidade é aqui não é no corpo normalidade não tem a ver com o exterior tem a ver com o interior ou você se acha e se aceita e por isso você é normal você está bem com você ou nada mais está normal que adianta ter cinco dedos que adianta ter visão perfeita que adianta ser esbelto ou sex-pack como o americano fala se você não gosta de você sabe quantas dessas pessoas se matam por ano? gente a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo cada 40 segundos os bonitos os feios os médios os novos os velhos os ricos os gordos e assim por diante não é porque eles se acham mais ou menos é simplesmente porque eles não se encontraram não se aceitaram e não sabem para onde vão então muitas vezes a dor de não se aceitar e de não saber o que tem na frente é tão grande que eles preferem acabar com essa dor e graças a Deus o espiritismo está para provar que não acaba nada porque a pessoa acha que depois que ela acabar com a sua vida ela vai acabar com a dor dela mas ela acorda no plano espiritual e a dor continua lá potencializada então é muito interessante como é que a gente vai lidar com isso? quando é que a gente vai acordar para saber que a gente tem muito mais potencial do que a gente acha que a gente tem? aceitação gente não é conformismo aceitação traz paz interior permite que você se esforce para mudar baseada na sabedoria interior conformismo mantém o ser em estado que poderia ser modificado baseado em sentimentos ligados a baixa estima nós confundimos muito muito uma coisa com a outra tá? eu estou me aceitando assim mas eu não sou assim dois verbos diferentes que falamos bem no começo eu não sou assim eu estou assim e eu posso me modificar se eu sou assim é porque eu acho menos de mim do que eu posso ser e isso não vale a pena não foi para isso que nós fomos criados não foi para isso que nós aceitamos essa encarnação e eu acho que não é assim que nós vamos continuar principalmente nós que estamos aqui ouvindo sobre isso e tirando nossas conclusões as coisas só estão em geral as pessoas falam assim né as coisas só estão do jeito que estão porque o mundo aceita tudo isso é conformismo não o mundo não aceita tudo e as coisas não estão do jeito que estão porque o mundo aceita tudo estão do jeito que estão porque o homem não quer se mudar ele não quer se renovar e não quer tentar agora deixa eu falar uma coisa você tenta você faz quando você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa menos afortunada você ajuda ou você só ajuda quando tem gente em volta você faz aquela coisa que você não gosta de fazer quando está só você tem um pastor muito conhecido chamado Joe Austin que ele dá um exemplo muito interessante ele diz que a mulher dele adora que ele limpe o container de água inteiro não só a parte que toca a água ela quer que ele limpe inteiro ele fala mas minha querida não tem sentido o resto não vai tocar água nunca e ela quer que ele limpe e um dia ele diz que ele estava sozinho no basement pegou o galão de água olhou para o lugar que ia colocar e falou bom não tem ninguém para olhar eu posso só limpar o que eu quero e colocar e que ele limpou o galão inteiro e que ele se sentiu muito bem ao fazer isso essa é a diferença quando nós fazemos uma coisa que a gente sabe que deve fazer a recompensa é nossa nós nos sentimos bem conosco mesmos então se nós se nós mudamos nós nos mudamos é mais fácil que o outro que veja seja um efeito dominói e faça a mesma coisa perguntaram para a Madre Tereza Madre Tereza o mundo é tão é tão duro é tão triste as pessoas são tão 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 más às vezes eu penso que a gente não está fazendo nada a gente não está conseguindo ajudar em nada eu não consigo eu me sinto impotente eu me sinto uma gota no meio de um oceano e a Madre Tereza respondeu para essa pessoa o oceano é feito de gotas sem gota não tem oceano minha gente sem o nosso exemplo sem a nossa vontade sem nós trabalharmos não tem o oceano então se nós estamos achando que o mundo é ruim porque todo mundo aceita tudo não sejamos nós aceitar tudo vamos modificar essa ideia eu não posso aceitar a situação porque se aceitar nada farei para mudar não você pode aceitar a situação contanto que você entenda que aceitar não quer dizer concordar eu aceito porque ela não pode mudar nesse momento mas daqui a pouco ela pode ser mudada mas nesse momento não vai adiantar nada eu não aceitar eu vou estar gastando a minha energia e vou estar deixando a outra pessoa também nervosa eu vou estar modificando a energia dos dois não vai adiantar dor ou amor gente infelizmente ou felizmente não vou pôr infelizmente não felizmente dor eu ainda não vi nenhuma pessoa chegar na porta do centro espírita e falar gente só passei aqui para dizer que está tudo bem na minha vida que está tudo ótimo que eu estou maravilhoso em geral a pessoa que vem na porta do centro espírita está realmente precisando de ajuda não vem para dizer que está tudo lindo quem sabe mais para frente a gente possa fazer isso né começar a dar esse exemplo só mudamos como somos impulsionados por sentimentos como raiva e indignação isso é uma pergunta para a gente se fazer será que só nesse momento a gente se muda ou será que a gente pode se impulsionar por outros sentimentos por outras curiosidades perdoar significa ter julgado e quem somos nós para poder julgar alguém Emmanuel evite o julgamento a primeira etapa que nós temos que eliminar é julgar a outra pessoa ao julgarmos algo ou alguém quase sempre emitimos pareceres ilusórios não fundamentados em bases razões e motivos sólidos por quê? porque nós nem ouvimos a verdade da outra pessoa mais uma vez nós ouvimos para responder e não para entender então nós não sabemos o que nós estamos falando nós estamos dando uma base da nossa vida projetada na vida da pessoa pelo que ela está contando para a gente quem somos nós para julgar já disse Jesus atire a primeira pedra pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolvição sem conhecimento prévio de tudo que vem ocorrendo na intimidade da pessoa nós não temos nem ideia do que se passa dentro dela e já condenamos ou já julgamos já emitimos uma sentença não nos damos conta de que um julgamento arbitrário é o declínio do entendimento da empatia da complacência e da aceitação para com nossa diversidade existencial bem como para com todas as outras pessoas se você exprime a sua opinião em forma de julgamento acabou a conversa você passou para um outro estilo de conversa manja MMA cage é mais ou menos esse estilo de conversa que você passa só que em palavras você começa uma luta livre que a pessoa vai brigar com você para provar que ela está certa e você vai brigar com ela para provar que seu ponto de vista está certo e nenhuma das duas vai sair vitoriosa de forma nenhuma porque conversação não tem vitória tem entendimento o julgamento é o naufrágio da compreensão bandeirinha vermelha para pôr na nossa cabeça estou julgando deixa eu parar espera aí desculpa apaga o que eu acabei de dizer sei que é difícil mas apaga continua me contando a tua história pisei na bola continua contando a tua história para mim vamos lá não é fácil nós temos hábito de julgar não é fácil parar de julgar vocês já se deram conta do que significa que assim seja que nós falamos no final de todas as orações espíritas que assim seja o que o que seja o que assim é se assim está que assim seja é literalmente aceitar a situação no momento que ela está que assim seja se nada mais se a gente não pode chegar a um entendimento do jeito que eu acho que o entendimento deve ser feito que assim seja se nesse momento eu não posso te ajudar amanhã eu vou poder então que assim seja se nesse momento eu só posso sentar com você e te ouvir mas pelo menos eu posso te ouvir que assim seja que assim seja é isso que nós falamos é isso que nós falamos e não sentimos não chega no nosso coração não chega na nossa só chega aqui infelizmente a nossa mente é maravilhosa mas ela não processa absolutamente nada relacionado ao nosso espírito nosso espírito é muito mais emoção nosso espírito é ligado muito mais a um cérebro mediano que nós temos que é o cérebro da nossa emoção chamado de límbico então que assim seja que nós possamos admitir que as coisas são muitas vezes como elas são e não como nós queremos que elas sejam uma das acusações que se faz o espiritismo é de levar o homem ao conformismo ah você fala que isso é culpa de outra encarnação então você não precisa fazer nada agora nós sabemos que é mentira nós sabemos que é exatamente o contrário se dar conta de que provavelmente eu tenho essa peculiaridade que não me é pertencente a este a esta encarnação deve ter vindo de algum lugar como é que eu tenho numa casa uma menina que é a top model que é a cheerleader e a outra que está numa cadeira de rodas cadê a justiça divina então não é aceitação não é conformismo é simplesmente se ela está em cadeira de rodas ela é tão boa quanto a cheerleader as duas fazem o bem as duas são boas tem bons princípios nesta vida nesta encarnação nesses pais não tem nada de errado se não tem nada de errado nessa vida na vida futura não pode ser porque ela não veio então tem que ser na vida passada não existe nada de conformismo tem de lógica muitos confundem resignação espírita com conformismo religioso a resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis mas de uma compreensão do problema da vida quando o espírita se resigna está aceitando uma realidade a qual terá de se sujeitar exatamente para superá-la ou vencê-la é isso está acontecendo comigo o que eu posso fazer com isso como eu posso tirar uma lição disso ao invés de simplesmente me queixar me queixar não me leva a nada gente nós sabemos que nós somos feitos de energia correto nós sabemos que os espíritos encarnados são feitos de energia correto quando você pensa coisas boas com a sua tvzinha de plasma do outro lado está passando uma programação que os espíritos bons estão a fim de assistir agora quando você não se resigna você reclama de tudo você não está legal que tipo de programação está passando cidade alerta né e quem é que está olhando cidade alerta do lado de lá aí você fala puxa vida estou me sentindo tão pesado claro claro você está chamando pessoas para o seu lado que não são que tem a mesma polaridade do seu pensamento inteligência espírita gente cuida do teu pensamento foco ele compreende que a vida é um processo em desenvolvimento dentro do qual o homem tem que se equilibrar não quer dizer que a gente tem que ser perfeito e ninguém está aqui para ser perfeito no mundo de provas expiações mas a gente tem que tentar um equilíbrio a gente tem que tentar sempre estar balanceado para que a gente possa lidar com as coisas da melhor forma possível portanto meu amigo pare com a auto sabotagem a vida sempre melhora quando você se trata melhor porque você se enche de energia positiva e você atrai espíritos bons porque você está positivo vou falar mais uma vez para quem porque eu acho que muitas vezes água mole em pedra dura faz um furinho e uma hora entra se você ainda não tentou tenta isso na hora que você está acordando não deixe o primeiro pensamento vir não na hora que você está acordando teu cérebro está zero de química porque não tem nenhum pensamento começa a fazer uma lista de coisas pelas quais você é agradecido sou agradecido pela minha cama pelo meu travesseiro pelo meu colchão pelo meu cobertor por ter saúde por ter emprego por ter carro por ter casa por estar nos Estados Unidos por ter religião e vai falando isso em direção ao chuveiro aonde quer que você vá e continua fazendo essa tua lista todo dia todo dia dar graças 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 duas coisas acontecem quando a gente dá graça você aumenta o seu nível de dopamina a droga da alegria e de serotonina a droga entre aspas do poder que te elimina estresse e que te dá mais autoconfiança só em dar graça só em dar graça eu te garanto que até meio dia uma hora da tarde vai ser muito difícil de pop your bubble de estourar sua bolha de energia positiva o que quer que venha pra você vai ser muito difícil a vida sempre melhora quando você se trata melhor vamos nos tratar melhor espíritas amai vocês o primeiro mandamento mas instruí-vos esse é o segundo portanto se vocês tem dúvida de alguma coisa que um palestrante fala aqui vão e procurem ninguém é infalível muitas vezes a gente dá uma opinião quer dar uma opinião espírita quer me dar uma opinião baseada na doutrina mas acaba saindo uma opinião pessoal se você discorda vai e estuda a codificação está online a codificação está à disposição de todos você nunca terá uma boa autoestima se alimentar pensamentos negativos como a autoestima decorre do que você pensa a seu respeito você tem a liberdade de pensar o que quiser então por que se despreciar se eu posso pensar bem de mim mesmo por que eu vou pensar mal por que isso fica para um outro capítulo que a gente já está indo longe demais mas basicamente nós temos a tendência a olhar para o negativo antes do positivo e o negativo faz mais espuma na nossa cabeça do que o positivo portanto de novo foco olha sempre para o positivo faz esse exercício e você vai ver que fica muito mais fácil aceita os outros como são a fim de que te aceitem como és por quanto de todos os patrimônios da vida nenhum se compara a paz de quem procura fazer sempre o melhor embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar muita paz meus amigos que nós sempre procuramos o melhor para sempre para nós e para os outros fazendo o bem para nós mesmos nós fazemos o bem para os outros porque estando em paz conosco nós vamos estar de paz com os outros muito obrigado aplausos 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 amos 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 amos